E aí, Corera Viver, diretamente dos ensaios técnicos, aqui com o Diego, da Imperatriz da Pauliceia. Tudo bem, Diego? Tudo bem, tudo ótimo. Então tá bom. Diego, o que você espera para esse carnaval? Como está o coração? Como estão os sentimentos aí nesse ensaio técnico? Bom, o coração está naquele nervosismo, mas é um nervosismo gostoso. É tanto que a gente está todo ano aqui no mesmo lugar, mas para esse ano, a Imperatriz está na boca do povo. E eu acho que isso já fala muito, né? Como o pessoal costuma falar, a voz do povo é a voz de Deus. Então a Imperatriz está na boca do povo, a gente vai fazer um belíssimo carnaval. A comissão está falando de dificuldade técnica, maior do que era no ano passado, e metade do grupo novo. Então assim, a excelência do trabalho se mantém. E o que você pode falar para a gente do seu projeto para 24? O projeto para 24 era para trabalhar um afro brasileiro e um afro muito bem sincronizado, com pessoas bem alinhadas de uma geografia toda. É um trabalho pensado desde agosto. Então assim, a qualidade do trabalho é se precisa manter a qualidade, para justamente as pessoas continuarem vendo a comissão como um show. Não é à toa que eu não ganhei o seu projeto, eu não recordarei dois anos. E aí vamos esperar o terceiro. Tá certo. Boa sorte, Diego, que vocês tenham um ensaio maravilhoso e um desfile também. Tá bom? Recordar é viver, porque a melhor escola é a sua. Boa sorte, Diego, que vocês tenham um ensaio maravilhoso e um desfile também. Boa sorte, Diego, que vocês tenham um ensaio maravilhoso e um desfile também. Obrigado.